Família, ó, namorão, o melhor aqui já é cheio de dinheiro Quem botar a mão pra cima acha dinheiro na volta Tô profetizando É, se eu, quanto que era? Lou, 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 lou Mata, 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 mata Mata, 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 mata Mata, 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 mata Mata, mata, mata Mata, 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 mata Mata, 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 mata Mata, mata, mata Vem, 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 vem Fendo um um Um, um, um Mata, é, engarra, ô Mdm, gai Mdm, gai Pô, 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 pô Esse grão fez esse freestyle de fato Só pra matar o brilho E é que, pô Olha esses games e que seca demais E se procura de mim Pô, pô, pô Eu faço esse freestyle Por isso que agora sabe que eu vou te bater É porque agora eu vou fazer na rima E vou fazer você tomar no olho Que ninguém consegue ver Então, essa aqui é a parada Sabe se ela arruma nada Quando você enfrenta o cael Até porque eu sou uma pedra Não sou o caminho E sou uma espada Que vai te mandar pro céu Tipo a espada de Miguel Por isso agora sabe que é a viagem É porque é o amigo Eu escuto em sabotagem Eu sou o anjo Gabriel Te trazendo uma mensagem Você não tá trazendo uma mensagem Calma Camarada que eu rimo com respeito Você sabe ouvir do neto Você traz o rap de mensagem O Bênus traz o torpedo Você vai entender Tipo embaixo d'água Quando eu rimo mano Você compreende essa mágoa Sem quebrer os mano Só a estrutura desaba Tipo a fumaça que você traga Então traga Rima boa Porque pra mim nego tá à toa Bênus é que pode ser uma boa Gigante Que te avança só com uma ponte Pra te explicar nego Que você tá à toa Toma A Ponte Que Eu faço é construtiva Nego sabe que o baile tá uma uva Não sou uva de pedreiro Mas eu ganho do cael Porque o baile tá uma uva Tem rima uva com uva Você fala que é essas paradas aí Por isso que agora sabe que eu vou te amassar Porque eu vim pra bater no B nos MC Você traz o torpedo Sabe que eu sou o MC completo Amigo meu destino é te amassar Já comecei ganhando pelo Biclo Eu tô perto Não, não Você não tá perto Eu rimei uva com uva E não me desespero É pique de uva Existe uva fácil Se eu tenho duas uvas Eu passo de dois a zero A A A Se eu não entendo Porque eu não sei compreendido Mas tá tranquilo Tipo da época De estudantes Mas eu vou ter que esse nível Vou ter que esse nível Mas na verdade Na minha pente Rebaixou por isso Que me ganha tudo Eu não vai ficar impossível Oh Essa que é verdade Pode par Por isso agora Sabe esse é o caminho Você fala onde você é a uva Eu vou pisar em cima E fazer você virar vinho Oh Então faz eu virar vinho Calma que você pode tentar pisar em cima Só que você vai ter que levantar o seu pé Você vai ter que levantar a sua autoestima Você pode pisar nego Para eu virar vinho Só que infelizmente nego Eu tô no caminho E de vinho Eu pergunto São Paulo Por isso que eu te mato Doce fica de cantinho Não Não Fica de cantinho Por isso agora Sabe se tá de marola Realmente Mano Eu levantei o meu pé E fica o periciclo Embaixo da sola Oh Essa é a verdade Meu cumpade Agora você vai perder pra mim Até porque quer me ganhar E do avio Faça milagre Pra ganhar E me tirou até o tênis Só que essa decorada Foi errada Eu vou tirar o meu tênis E emprestar pra ele Pra que ele se tenha Um terço da caminhada Você vai tomar Você vai dar de paz Se puder Quando o Breno Não vai ganhar Você não vai ganhar Não tem os seus amigos Por você Palminha Subindo E eu te dar A galera que presta atenção Vamos votar Então por ordem De quem começou Yeah Eu te dar Quando eu rimo, eu sou leve igual uma pena Mas tu me engano, te matar é meu plano Pros pra ele é sem problema, te mato com fuzil Hoje Breno sem viu Porque vai dar terceiro, mas mato de double kill Mesmo com o Mike sem kill, sendo um kill, kill Breno sem mano, te corta igual kill, pill Sem maldade, vai pra puta que pariu Rima repetida contra mim é o que que é viu Na verdade não é viu, eu sou mal, eu sou evil E quando você me enfrentou, ficou a ver navio Você fala muito, no final você faz pouco Porque vem na batalha, mandando papo de louco Isso é double kill, pra mim seu arrombado Claro é porque você e seu mano vai ser fumado Então desculpa te dizer, pode pá Eu vou tragar e deixar igual fumaça para o ar Os piratas diferentes, que tá na trilha Eu fiquei a ver navios e te matem na ilha Aí você não tá entendendo, então discute Na ilha, batu na caixa, igual crush bandicoot Sois pirata, esse MC que arruma nada Até porque sabe eu sou essência de bombata Você falou de pirata, por isso eu não me abalo O Breno é papagaio repetindo o que eu falo Nada a ver, clima que eu faço o meu proceder Pouca alma, você falou até de bambata Tá entendendo? Bambata de anime, o BAM tá batendo Não entendi o sentido Por isso agora sabe você ficar fudido Eu falei de bombata, então pode pá É porque você me viu em suas pernas, bombata Não, no bambata, sua rima não é esperta De bambata não é bambata, minha rima alfa, bamba beta A essa não entende, muito fácil Mas ganha de você tá bem longe desse prefácio Tem horror, por isso que se é freguês eu não sou beta Eu sou alfa, quem ganha precisa de ômega 3 Ei, essa é a verdade, você é o arrombado Já dizem pra mim que eu sou um homem solitário MC fraco, sem trajetória Com a parte do Dudu e nem metade da história Sem maldade, você decora De tanto falar bambata Que rima que bateu agora Por isso perdi a esperança Claro que não foi a sua Não me visse igual lança Até porque essa é a linha Eu não quero fazer a história do Dudu Sem ele conhecer a minha Beleza? Beleza? Tá difícil me convencer hoje não Girasi, 3, 2, 1 E aí Assim, assim, assim Não, não Não, cadê a mão pra cima Porra Assim, assim, assim Você disse que queria que o Dudu Pisse sua rima, vai tomar no seu cu Toma pica na sua ponta, você vai pra Vênus Ele vai te conhecer, Vênus tem apanhado o Breno Eu sei que tem mais uma, nego Eu faço a rima no enredo, eu compro o beat Calma aqui, aqui eu te mato cedo No compromisso, querendo ser o Lil Foda-se Pelo amor de Deus, eu não sou o Lil Vou fazer esse freestyle, você vai vender pra mim Então uma parada, eu vou te explicar Ele vai ver eu batendo no Breno Só com orgulhoso, vai ficar Oh, você sabe que essa que é verdade, mano Eu faço essa rima perante a sociedade insano Pede pro Breno, perante o microfone O cara que não tem rima Ah, só tem nome Só tem nome, mas você se fudeu Você não consome, hoje você correu Opa, você morreu O seu vulgo é Caio, mas não aguenta correu Oh, 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 oh Aí, tá em três, dois Pelo amor de Deus, isso por isso sabe que eu não me avalo Cê lembra que essa cê mandou pra mim lá em São Paulo Você vai pegar para o Caio Não aguento com você, vou pra São Paulo e vou amassar o Coel Ele parou de batalhar Então isso você não vai concretizar Sem mal, tá de medo, eu tô cruel O Coel vai amassar o Caio, ele não tá vivendo, mas amassou o Caio Não entende, essa rima pode pá Cê faz um pistai de pato, pá, pá, pá Cê amassa o Caio, sabe que eu tô desenvolvendo Eu ia te amassar, mas cê se amassa, ele não Nem no Brenos Vixe, foi igual o Nevada Mais uma levada errada Música não pode, eu tentei fazer o flow de Detroit, mas eu vou deixar só pra esse mangloloide. Graças e louvores a Diabo. Vamos que vamos família, muito obrigado a Galong por sua atenção, bora por onde quem começou, barulho para as rimas de Branus. Diferentemente família, voto em quem chama esse Kael. Jurássia 3, 2, 1. Bora, bora, valeu Kael.